O canal Ednautv apresenta uma Gameplay, Gameplay para vocês, se inscreva no canal se não for inscrito E vamos para o vídeo Deixa eu só ver se a polícia é capaz, veja só a velocidade que ele atinge uns quilômetros por hora, vejam só Prestem bem atenção, olha Olha o impacto, olha só o impacto Super, fantástico E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?